Oi amigos do Cyberspaço, as boas vibrações sonoras estão de volta. Começa agora mais um Estúdio Show Livre e dessa vez com a benção de Jah. É isso aí, muito Rocksteady, Sky e Reggae com os incendiários do Firebug. É com vocês meninos. É isso aí, muito Rocksteady. É isso aí, muito Rocksteady. Só porque eu disse que eu queria ir para o outro lado, ela está se comportando estranho. Você pode dizer que não há problema, eu consigo ver que você está em sua face. Eu pensei 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 que você está em sua face. I thought you did it mine I thought you did it mine I thought you did it mine You're going out I thought you did it mine